Música Fala galera, aqui é Stignato e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Giant Machines 2017 Hoje nós vamos fazer o transporte das rochas que nós fizemos a mineração no segundo vídeo da série A gente agora vai reabastecer o monstro aqui, o Lieber Então vamos lá, vamos girar a válvula e encher o bichão de combustível que a gente precisa pegar a estrada o quanto antes Olha só, a gente vai pegar a estrada com um gigantão desse A estrada mal dá para ele de tão grande que ele é Música 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 Ok, o bichão está acabado Em começar o todo o traço e em seguida com a transporte de trastrata O próximo parque é um motel Muito famoso entre os traqueadores Então galera, agora a próxima parada é o hotel de estrada Vamos lá pegar a estrada com o Lieber Com certeza a estrada deve estar 100% livre para ele Ele é muito grande Já imaginou se a gente estivesse passando com o tráfego na pista Ele ia esmagar quem estivesse na frente Olha o tamanho disso Caminhãozinho pequeno, não é? Vamos lá para a cabine de comando, olha isso Dá para fazer um churrasco aqui Olha só quanto espaço que tem Vamos lá, cabine de comando Alugar aconchegante, está chovendo Raios, muito barulho E agora é hora de Começarem os problemas Já soltei o freio de mão de Fiat Maréa Turbo E agora vamos acelerar devagar Para a gente não ter nenhum risco de tocar em nada Nenhum objeto, a gente está no posto de combustível Tem alguns carros estacionados no acostamento Nas casas Nossa carga está segura, tem uma lana cobrindo Então vamos lá, agora é só pegar a velocidade Ué, o que foi isso? O caminhão escorregou do nada? Eu acho que eu raspei em alguma coisa aí que me puxou Ué, rapaz, que sorte que a gente teve Bom, vamos descer a marreta De volta para a nossa via Vamos pegar a velocidade Vamos lá, com cuidado agora Dessa vez para a gente não raspar em nada Se é que a gente raspou, não vi Estava na câmera interna, né? A visão desse caminho é muito restrita Mas apesar de ser bem restrita É bem legal mesmo assim jogar na câmera interna Olha isso Estacionar o caminhão em um local seguro Alguma coisa aconteceu então Partiu, vamos estacionar A rua está obstruída, vamos ter que desobstruir Que meleca Pronto galera, vamos lá A gente vai ter que operar aquela outra máquina Que está lá na rodovia Parece uma escavadeira Ou uma máquina florestal Essa máquina tem um tamanho realmente bem generoso Então galera, vamos lá Ligar o motor Já está tudo pronto para a gente começar a trabalhar A gente vai ter que tirar aqueles trocos do caminho Estão obstruindo a pista Então Vamos lá Partiu Hora do show Ou da explosão, né? Porque se a gente errar e forçar a máquina Ela explode Vamos ter que cortar os trocos ao meio Então A gente vai aqui procurar o ponto ideal Para a gente passar a serra nessas madeiras Eu acho que aqui tem o Farm Simulator Só mais um pouquinho Deve resolver Por essa eu não esperava Olha, eu forcei bem pouquinho Eu nem vi que estava forçando Vamos tentar ser bem mais cautelosos Dessa vez Para não quebrar o equipamento Olha Fala para vocês, hein Eu quebrei ali Foi sem querer Não foi intencional não E aí E aí Tchau, tchau. 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 Os tornados parecem até estar longe, isso aí tá chegando mais perto. Opa, segura, volta pra estrada. A gente chegou a dar uma saída ali pra ver os tornados, mas já estamos de volta, rapaz! Olha um tornado aí, a gente vai passar por ele, vai passar por ele, desvia, passei, 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 mas são vários tornados, aí quando eles se juntarem, formam um tornado só e fica uma coisa bem destruidora, aí não dá, aí não aguenta não. Pronto galera, mais uma missão completa do nosso Giant's Machine 2017, gostei bastante desse jogo, é um jogo bem legal, bem divertido, um jogo que tem uma parte de simulação até interessante, não é um simulador de um nível muito hardcore, mas também não é um jogo super arcade. É um jogo que tem seus desafios, é um jogo que parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto parece, né? Aquela parte lá da máquina florestal, eu sofri um pouco ali, eu demorei umas três vezes ali para poder passar. Então galera, o vídeo vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa eu amar outro, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que é uma gosta e joga, um game de simulação. Não interessa a plataforma que você joga, seja celular, PC ou console, o importante é que você é uma gosta e joga, games de simulação. E a gente se vê no próximo vídeo de Giant's Machine 2017 aqui no canal galera. E fui, tchau, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.